Música Os veteranos Thiago, Rodrigo e Falcão falaram das suas percepções sobre o futsal e a parceria que os une. Essa parceria iniciou desde 2014, desde o início do projeto lá em Sorocaba. É uma parceria muito bacana, hoje o Sorocaba tem todos os títulos imagináveis, tirando o da Taça Brasil, que é o que falta aí no nosso currículo. Mas que em tão pouco tempo conquistou duas vezes o Mundial de Clubes, que muitos clubes do Brasil sequer conquistaram. E os que conquistaram dois títulos levaram muitos anos para conquistar. Então é uma parceria que deu certo e que a gente quer a cada título torná-lo mais importante. O Falcão pegou um alicerce ali, eu, Thiago, Falcão, Ricardinho, foi o alicerce dele. E a gente está junto aí desde 2014 nesse projeto vitorioso. No primeiro era um patrocinador, agora a gente mudou para o Magnus, futsal. O projeto tem cinco anos de existência, dois bicampeões. A gente é bicampeão mundial, campeão da Libertadores, campeão estadual, campeão da Liga. Então é um projeto meteórico, projeto novo ainda, uma criança ainda o nosso projeto. Mas é um projeto que nasceu vitorioso, com grandes personagens. E a gente tem fome de título, né? É, a gente, eu, Rodrigo e o Thiago, nós já ganhamos muitas coisas juntos, tanto com o clube quanto com a seleção. A minha história com o Thiago começou na seleção há muitos anos atrás. Com o clube nós jogamos juntos em 2007. Depois foi até 2010 junto, desde 2014 de novo. Com o Rodrigo começou em 2011 com a seleção e desde 2014 também em clubes. Então a gente tem uma parceria muito forte fora de quadra e dentro de quadra. A gente tem que ser aquele que puxa a molecada, as palavras antes dos jogos geralmente são nossas. De dar essa tranquilidade para a molecada. E fora também a gente tenta deixar todo mundo o mais tranquilo possível. A gente brinca bastante, a gente deixa esse ambiente totalmente tranquilo. Para que a molecada também possa ter sua opinião. Desde a molecada que vem do sub-20, desde os medianos até os mais experientes. É importante você ter esses carro-chefes, mas desde que sejam lideranças positivas. Eu acredito que aqui a gente tem isso. E essa molecada está chegando com tudo. Então essa nova geração está chegando, está pedindo passagem. E com os pés no chão elas vão bem longe ainda. É difícil falar de gerações porque eu vejo ele jogando há tanto tempo como eu. Mas pode ser desconsiderado sim o duelo de gerações. A nova geração pedindo passagem e os vêm tentando aguentar firmemente. Eu ainda me considero novo aí no meio, tenho 34 anos. Tem jogadores aí com 40, 40 e poucos anos, no caso do Falcão. Vou lutar por mais um mundial com a seleção brasileira. Mas a bagagem, a experiência nessa hora é importante. Nosso time tem grandes líderes. Começa pelo treinador que começou com o nosso projeto. O Ricardinho é novo como treinador, mas tem uma bagagem muito boa já. Trabalhou com grandes treinadores. Está fazendo um grande ano. O Futsal vive um momento que os resultados têm acontecendo juntando a experiência com a juventude. Você pega desde o título do Corinthians de 2016, onde eram jogadores experientes com a molecada chegando. E essa molecada a gente conseguiu trazer para cá. Se a gente vai chegar à final ou não, se a gente vai ser campeão ou não é uma outra coisa. Mas de estar sempre disputando títulos. Ganhar ou perder faz parte, mas eu acredito que você tem uma base experiente. Porém, com vontade, eu aqui com o meu sacrifício. O Thiago sempre cresce nos momentos decisivos. O Rodrigo sempre competitivo durante toda a temporada. Eu acho que isso dá uma credibilidade e uma tranquilidade para a molecada fazer o jogo deles. Então, eu acho que essa mescla tem dado bons resultados. Eu não quero jogar uma responsabilidade muito grande para a nova geração. Porque a nova geração vem num momento diferente do esporte. E vai ter que remar muito para se tornar um grande jogador. Se tornar um Falcão, um Manoel Tobias, um Lenizo. Os goleiros, um Thiago, um Guita. Então, que eles façam tudo pensadinho. Com calma, passo a passo. E que as coisas acontecem naturalmente. Mas fora das quadras, também há essa integração entre os mitos do futsal. A gente tem os projetos, a gente conversa muito do fora de quadra. Como a gente vai se manter pós-esporte. E a gente sempre troca algumas ideias de o que fazer fora de quadra para utilizar, tentar usar da melhor maneira possível a imagem que a gente construiu no esporte. Levando para fora de quadra e tentando uma outra fonte de renda fora de quadra. Conheço o Falcão há muito tempo. A gente trabalhou junto na seleção primeiro. Depois, eu tive o privilégio de ser chamado por ele algumas vezes, mas não deu certo. E a gente acabou em Sorocaba. Ele falou, preciso de você lá comigo no projeto, vamos embora. Falei na hora, vamos embora. E dali em diante, nosso laço aumentou ainda mais. Ele é padrinho do meu filho, do Pedro. É um carinho enorme. A gente, no final de semana, junto. As famílias são juntas. Tenho um carinho enorme por ele. O respeito é maravilhoso. Ele sabe o carinho que eu tenho. A hora que ele precisar de mim, ele vai ter. Não é porque ele é o Falcão, mas sim pelo Alessandro. É um cara fantástico. Um cara que emprega mais de 40 famílias diretamente. Fora o que ele faz indiretamente na cidade. O Thiago é um mito, né? O Thiago é uma lenda, viva. Ele já pegou de bola e salvou. Me salvou, principalmente, porque o beck está perto. É um cara que, enfim, está naquele patamar dos melhores também. O Thiago é um cara que ele fez.